Um, dois, três, quatro Eu abro a janela do meu quarto E entre meio a nuvens vejo o mundo Eu paro e me distraio com o cenário Diante da luz e tanto tudo E com palavras, simples palavras Vou mudar o mundo Em cada bairro, em cada esquina É fácil perceber a luz do dia O tempo voa e a noite vem Não é difícil fazer o bem Mas tantas coisas hoje